Windows OAM, será se realmente é seguro? Se vale a pena? É melhor comprar outro modelo? Será se realmente é original, oficial da Microsoft? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. E fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor, no vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar para vocês uma opção muito interessante, se compensa ou não comprar o Windows OAM. Nesse vídeo vai ser bem detalhado para vocês, e se vocês gostam de conteúdo de tecnologia, dicas e muito mais, já se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho e deixa o like. Sem mais enrolação, bora para o vídeo e solta a vinheta. Você que deve estar aqui nesse vídeo, ou você comprou um PC novo, formatou o PC, ou está querendo fazer alguma mudança, seu Windows não está ativado, tem uma opção aqui muito interessante, que é colocar o Windows OAM. Mas muita gente tem medo, pergunta se realmente é seguro, se realmente é original, se realmente vale a pena isso aí. E bom, antes de esclarecer muitas coisas aqui, o meu Windows aqui é OAM. E o que é o Windows OAM pessoal, para quem não sabe? O Windows OAM, ele é licenciado e oficial na Microsoft, porém ele é muito mais barato que comprar no site da Microsoft. Exemplo, se pegar o Windows 11 Pro na Microsoft é mais de R$ 1.500, e o que eu comprei aqui eu gastei R$ 75, mais ou menos. Agora, por que é tão barato? Bom, ele é um OAM. O OAM pessoal, ele é vinculado à sua placa-mãe. Então assim, se você comprou o seu Windows, geralmente quando você compra um notebook novo, um PC novo, que tem o Windows original, ele é OAM, que ele é vinculado na sua placa-mãe. Aí tem gente que faz um upgrade, ah, eu quero comprar uma placa-mãe nova, mudar algumas peças do PC, e aí você vê que o Windows não fica ativado, pelo motivo da chave Windows é OAM. Ela só é vinculada a uma placa-mãe, a uma peça só. Tipo, você não consegue colocar em outra placa-mãe. Então se você for comprar outra placa-mãe, aí no caso você tem que comprar outra chave Windows. Por isso que é bem barato e compensa bastante, porque é bem difícil alguém já comprar uma peça de um computador e tipo, ah, em dois meses, três meses já mudar as peças. É bem difícil isso aí. Geralmente a pessoa usa um, dois, três anos, cada um é cada um, é bem relativo. Mas é nessa média de um a dois, três anos. Aí quando comprar outra peça, outra placa-mãe, aí tem que comprar uma nova chave Windows. Mas como é muito barato, pessoal, compensa demais. Vale muito mais a pena do que comprar no site da Microsoft, que é R$ 1.500, R$ 1.600. Esse valor é tão alto, mas você consegue colocar em qualquer dispositivo. Mas o OAM compensa muito mais pelo seu preço. E vou mostrar para vocês aqui um site bem interessante. Foi onde eu ativei o meu Windows. Então vamos lá. Agora estamos aqui no site da Case Off. Foi onde eu peguei o meu Windows. E esse aqui, pessoal, é uma opção muito interessante para quem quer economizar, quer ter o Windows original e de forma segura. Eu sei que tem uma opção de você conseguir o Windows gratuito, mas é tipo uma máscara que esconde a ativação do Windows. Fala que está original, mas o seu PC não fica seguro, você pode perder seus dados. Tem coisas muito importantes que eu sei que você não quer compartilhar isso aí. Então é muito perigoso você conseguir vírus. Alguma pessoa de má fé pegar seus dados, espalhar fotos, documentos, conta bancária e muito mais. Então essa opção de você pegar um Windows gratuito não é recomendado. A melhor opção que eu vou indicar para vocês é você ter o Windows OM, que é essa aqui que eu utilizo e que eu vou mostrar o site para vocês agora. Além de você pegar o Windows original, você também pode ter o pacote Office original pagando bem barato, pessoal. E esse aqui você tem várias opções, seja o pacote Office profissional 2021 até o 2016, pessoal. Você pode escolher, seja para Mac e também para Windows. Quem precisa de Mac tem aqui também a opção. Mas vamos botar aqui na balança o 2019. O pacote Office 2019, galera, está custando valor em dólar R$ 22,50. Então vamos calcular aqui, R$ 22,50 vezes 5,45, que é o valor do dólar hoje. Dá R$ 122 e fica permanente no seu PC. Se você for o pacote Office para comprar, é muito, muito caro. Então esse aqui é o mesmo modelo do Windows, é o modelo OM. E você usando o cupom AGC62, você ganha 62% de desconto, tá bom? Então de R$ 59,20, ele vai para R$ 22,50. Fica um valor muito interessante. E aqui também tem a questão do Windows, galera. Quem gosta de utilizar o Windows? Windows 11 Pro, galera. Olha isso aqui, o Windows 11 Pro saindo por 15 douletas, galera. 15 douletas, vamos calcular aqui, ó. 15 douletas vezes 5,45, ó. Dá R$ 81. R$ 81,00, você vai ter o seu Windows permanente no seu PC. E aqui é o cupom AGC50 para ficar nesse valor, tá bom? De 30 douletas vai para 15 dólares. Esse aqui foi o que eu peguei. Fora que também no site tem muitas opções, tem combos promocionais aqui se você quiser, para pegar o Windows e o pacote Office junto. Enfim, diversas opções aqui você pode escolher no site. E é muito, muito bom. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz na prática, ó. Vou clicar aqui no Windows 11, ó. Cliquei aqui no Windows 11, vai carregar essa página. Vou adicionar aqui, ó, o carrinho. Vamos clicar aqui no processo para continuar. E olha só, já está aqui, ó. E aqui você coloca o cupom, galera, ó. AGC50. Vamos aplicar. De 30 douletas vai ficar 15 dólares. Olha aqui, ó. Valorzinho muito bacana para vocês. E vamos continuar aqui no processo, ó. Eu cliquei aqui. Nesse processo aqui, galera, vai pedir para você acessar a sua conta. Se você não tem sua conta, é bem tranquilo para criar. Não tem dor de cabeça. É só colocar lá e-mails sem os dados principais, bem tranquilo. E vou acessar aqui no meu e já já eu volto. Ó, já acessou aqui minha conta. Aqui do lado fica as informações da sua conta, tá bom? E aqui tem a opção de pagamento, que é a carteira, o wallet. A gente clica aqui em continuar. Vamos clicar aqui em processar o pagamento. Quando a gente clicar nessa parte aqui, vai carregar aqui rapidinho. E chega nessa opção. Aqui você vai escolher a opção de pagamento. Clica em processar. E vai ter as opções. Pagamento via PayPal e cartão de crédito. Você pode usar Visa e Mastercard para fazer o pagamento. Então, nessa parte aqui, tem a opção de pagar via PayPal ou cartão de crédito. Fica na sua escolha aí. Se você quer pagar no cartão de crédito, você pode escolher Mastercard ou Visa. Eu prefiro sempre no PayPal. Minha conta bancária fica vinculada ao PayPal. Então, já desconta tudo automaticamente. Se você não tem conta no PayPal, é facinho de criar também, viu, galera? Eu vou clicar aqui no PayPal, vou mostrar para vocês. Vai continuar a fazer o pagamento. E nessa parte aqui, vai ter o processo de você colocar seu e-mail e senha para acessar a conta do PayPal. E logo em seguida, vai lá para concluir o pagamento. Depois de concluir o pagamento, você vai receber uma notificação no seu celular que foi pago no PayPal. E você vai receber sua chave Windows no seu e-mail, tá bom, galera? No e-mail que você cadastrou no site. Então, lá você pega sua chave Windows, copia. E aonde vai colocar essa chave Windows? Vou mostrar para vocês. Estamos aqui na área de trabalho. Você clica aqui na barra de tarefas e digita ver se o Windows está ativado, tá bom? O meu aqui já está ativado, mas é o mesmo processo. Clica aqui, ó, ver se o Windows está ativado. Clicou nessa opção. Você vai vir aqui, ó, em alterar. O meu aqui já mostra que está ativo, né? Mas o seu não vai estar. Então, você clica aqui, ó, nessa opção alterar a chave do produto. Clica em alterar. E aqui você cola a chave que você pegou lá no seu e-mail. Só copiar e colar. Depois, clica em avançar e vai aparecer aqui o seu Windows está ativado. Fazendo isso aí, vai ficar igualzinho o meu aqui, ó, dizendo que o Windows está ativo e vinculado. Depois, só fechar isso aí e está concluído o seu Windows original no seu PC. E está aí essa opção muito interessante que eu utilizo aqui. O Windows fica permanente e sempre recebe atualizações. É a melhor opção que tem, galera. Para você pagar aí 75, 80 reais e ter um Windows original permanente no seu PC compensa demais. Eu sei que alguns aí podem pensar, eu prefiro pegar um craqueado, um gratuito aí e colocar e ativar. Bom, cada um tem suas escolhas. Mas o barato sai caro. Depois aí é vazado seus dados, documentos e aí. Vai ser bem pior isso aí. Por isso que eu recomendo utilizar o Windows OAM, utilizando o site da Case Off. Melhor opção que tem, é barato, é seguro. E caso vocês tenham algum problema com a Case Off utilizando o Windows que não funcionou ou algo do tipo, é só entrar em suporte com eles que eles vão responder vocês. E mesmo assim, se você não gostar, eles reembolsam o valor. Mas a maioria não reembolsa, porque vale muito a pena. A chave Windows que eu recebi não funcionou. Eles mandam outra e vocês ativam, que vai funcionar perfeitamente. Igual eu utilizo aqui. O meu aqui não mostra, porque eu utilizo a sua opção. É a melhor que tem, galera. E se vocês gostaram muito desse conteúdo, por favor, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E se puder no fim, galera, deixa o seu like. Vai me ajudar bastante, vai trazer mais pessoas aqui no canal. E uma opção bem interessante para vocês se protegerem de ameaças e vírus no seu PC. Eu sei que você não quer isso aí. E galera, eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima e valeu!